Se eu pegar um milhão de reais e colocar um anúncio na televisão, dependendo do horário, eu consigo atingir quase a população toda do Brasil. Se eu fizer a mesma coisa na internet e tentar anunciar para todo mundo, num público que eu não conheço ninguém, não vai dar tão certo. Sabe por quê? Porque na internet as pessoas podem escolher se elas vão ver os anúncios ou não. E se você começa a anunciar para todo mundo que está na internet, você não vai atingir ninguém. Você vai queimar dinheiro, você vai gastar seu orçamento e você vai ter pouco resultado. É justamente por isso que você pode criar um público no Facebook para os seus anúncios. Porque assim você consegue falar para o Facebook, olha, eu quero que você mostre os meus anúncios para pessoas que gostam disso, disso e disso e que se interessam por isso, isso e isso. Dessa forma você otimiza os seus anúncios, gasta seu dinheiro de forma eficaz, atinge as pessoas certas, aumentando as suas vendas, aumentando a sua conversão e os seus cadastros. Então é isso que a gente vai aprender a fazer hoje no Facebook. A gente vai aprender a criar o nosso primeiro público e eu vou mostrar aqui na tela do meu computador agora. Mas antes da gente começar, curta o vídeo e se inscreva no canal. Então vamos lá, vou entrar aqui na tela do meu computador. Então eu estou aqui na tela do meu computador, aqui está a página que a gente criou no último vídeo e a conta de anúncios está certa. Mas hoje a gente vai vir aqui em públicos, aqui do lado. Detalhe muito importante. No vídeo de hoje eu não vou te ensinar a criar um público personalizado, não vou te ensinar a criar um público de pessoas que visitaram o seu site, não vou te ensinar a criar um público de pessoas que vieram da sua lista de e-mails. Hoje é um público básico, simples, que é para você começar a fazer os seus primeiros anúncios, tá bom? Quando você entrar, você vai ver algo similar a isso aqui, tá certo? Talvez você não veja esse retângulo aqui em cima que eu estou vendo, mas eu vou aqui só esconder aqui. E aqui você vai ver algo similar ao que está aqui agora, tá vendo? Eu tenho aqui alguns públicos criados, assim, são públicos que eu já criei para outros treinamentos. Mas o que você vai fazer é vir aqui no botão azul e criar um público salvo. Ah, mas por quê? Porque aqui você pode definir os interesses das pessoas. Os outros tipos de públicos são públicos mais personalizados, que são públicos que a gente vai entrar em detalhes em um vídeo dessa mesma sequência aqui do mini curso do Facebook. Até porque se você está começando do zero, é provável que você não tenha pessoas que visitaram o seu site, você não tenha pessoas que já interagiram com a sua página, você não tenha pessoas que se inscreveram na sua lista de e-mails ainda. Então você tem que começar de algum lugar, e aí esse lugar é aqui. Então vamos lá, vamos dar o nome para o meu público, vou colocar aqui público, treinamento Facebook, que é para a gente saber que é esse aqui. Você vai ver que o alcance agora, o potencial dele é de 140 milhões de pessoas, e eu não defini nada, só o país que já vem por padrão e a idade. Quando que você vai definir uma localização mais precisa, por exemplo, colocar aqui o nome da cidade? Quando você quiser atingir pessoas próximas dessa cidade. Como eu estou anunciando pela internet, eu não quero limitar meu público a, por exemplo, São Paulo. Entendeu? Então eu vou colocar aqui, deixar como Brasil e vou partir. Idade. Como que você vai saber quando você vai mudar? Você vai conhecer o seu público primeiro, antes de você vir aqui. Como que você vai conhecer o seu público? Simples. Eu vou deixar aqui nos bônus dessa aula, dentro da plataforma, o mapa da personalidade. O que você tem que fazer com esse mapa? Vai definir os sonhos das pessoas, as dores que elas têm. Você vai criar, baseado nas pessoas que você já interagiu, que tem interesse no seu negócio, um mapa do seu cliente ideal. Como é que eu vou saber os interesses das pessoas? Eu ainda não falei com ninguém. Não tem problema. Você pode entrar em grupos no Facebook, grupos no Telegram, grupos no WhatsApp. Conversar com as pessoas. Conversar com pessoas que também já trabalham na sua área. Pessoas que compram dos produtos que você está vendendo. Para você entender o que essas pessoas querem. Então tá bom. Então vamos aqui continuar. Eu vou deixar aqui como todos também. Mas aqui embaixo que está o interessante. Você vai vir aqui. Por exemplo, vamos supor que eu estou anunciando para pessoas que querem comprar cosméticos. Então eu posso colocar aqui. Cosméticos. E o Facebook já vai me dando aqui. Interesse. Pessoas que têm interesse em cosméticos. 1.102.555.040 pessoas. Adiciona aqui. E aí você vai moldando o seu público. Você vai entendendo o que as pessoas querem. Venda direta, por exemplo. Eu quero anunciar para pessoas que querem revender produtos. Então eu vou colocar aqui. Venda direta. Posso colocar aqui mais coisas. Por exemplo, marketing digital. E aí você vai adicionando interesses. E o próprio Facebook aqui em cima vai limitando o seu público. 86 milhões de pessoas. Interesses aqui. Você pode colocar até uns 10 interesses. É ok. Mais que isso. Pode ficar um público muito amplo. Ou muito pequeno. Para você começar. Mas eu vou deixar aqui assim agora. Deixa eu só adicionar aqui mais alguns interesses. Por exemplo, revendedor. Marketing de rede. Por exemplo. Aqui no Facebook. Não é tudo que você vai pesquisar que o Facebook vai conseguir mostrar. Tá? Eu vou deixar aqui assim agora. E aí ó. Tendo planejado aqui os interesses. Eu coloquei 5 interesses. O público está com 86 milhões de pessoas. Está um tamanho ok. Para começar. Depois você pode ir refinando. Adicionando mais interesses. Tirando interesses. Colocando. Criar um outro público com outros interesses. Para você testar. O Facebook é muito teste, gente. Muita coisa você vai testar. Para você ver se funciona. Tendo terminado. O que eu queria criar para o público salvo. Já está pronto. Já poderia criar um anúncio para ele. Mas a gente não vai criar um anúncio agora ainda. Então eu vou ficando por aqui. Curta o vídeo. Comente. Compartilhe. Se inscreva no canal. Para você estar recebendo os últimos vídeos que a gente tem lançado. Tá bom? E lá no próximo vídeo eu vou te ensinar a configurar o seu pixel. E depois em outro vídeo eu vou criar o seu primeiro anúncio. Tá bom? Então é isso aí. Eu te vejo lá. Um grande abraço. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.